Eu vejo sempre o copo meio cheio, sabe? É engraçado isso, eu não tô dizendo que eu sou um desastre, mas é assim, eu sou torcedor, na verdade, eu sou torcedor do Santos, por quê? Torcedor de quem? Do Santos. Você torce pro Santos, Canuto? Depois de passar dessa fase romântica com o pessoal de Alagoas, por quê? Eu vi várias vezes Doval, Brincável, Cotinho e Pepe, inclusive um jogo em Maceió. Com essa escalação o Santos nunca perdeu um jogo, sabia? Nunca perdeu um jogo, não, não é essa escalação não, só que eles jogaram poucas vezes, essa escalação é muito famosa, mas jogaram juntos, essa escalação, sei lá, cerca de 15, 20 vezes, não foi? Caramba, nunca perderam um jogo, jogaram duas vezes. Não, 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 eu vejo dessa, era um jogo em... Cala a boca, Guilherme, você não sabe nada. Aí, Guilherme, eu com a cara espremida naquele alembrado, naquela... Alembrado mesmo, né? Eu e o papai, aí o Santos estava 0x0 com o CRB, o CRB tinha um time muito bom, não foi seu tempo, que era de seu, a guiar, o Zé Luiz, esse pessoal, todo dia. Bom, aí 0x0, o Santos não show, mas não fazia gol. Aí, com 5 minutos, o Zé Luiz, que era um superintendente de banco, mas no campo era uma ignorância total. Nossa! Deu um chute no jogador do Santos. Aí, foi como se ela fizesse, vamos jogar agora, rapaz, 6x0 no segundo tempo, porque eles pararam de fazer gol para não humilhar o time. 6x0, os caras eram geniais. Tipo o Brasil e a Alemanha. Isso, mas impressionante. Aí, depois, o seguinte, aí você depois, quando eu fui cobrir a seleção brasileira em 69, a gente conversava com o Pelé assim, Pelé me deu entrevista, eu com 18 anos de entrevista exclusiva, eu penso. Caramba, o Pelé não era mascarado para dar entrevista? Com jeito nenhum, nunca vi um cara tão humilde da minha vida. Sério, Canuti? Eu tinha 18, 19 anos, entendeu? Aí, o cara vai dar entrevista exclusiva, um cara desse, em Maceió, lá no hotel, no parque hotel, que eu não sei nem mais se existe. Existe mais não. O Pelé parou e foi lá para dar entrevista. Cara. Por isso, tem uma história muito interessante, que eu e Pelé, é quando o Pelé foi inaugurar o estádio, eu e Pelé. Essa história eu conto, permite-se, se alguém já ouviu, vou ouvir de novo, mude apenas a posição de ouvir. Foi quando o Pelé foi inaugurar o estádio, eu e Pelé, e eu saí entrevistando o Pelé na tecido do avião, durante o trajeto para o Maceió, quando ele chegou no hotel, quando ele foi inaugurar o hotel, um banco, que ele era grande propaganda, quando ele chegou no estádio, quando ele entrou no estádio, quando ele saiu para viajar para o Rio de Janeiro, saiu um pouquinho antes do jogo. Aí, entrevistei tanto o Pelé, que quando ele chegou no vestiário, vai mudar de roupa e ir embora. Aí, ele perguntou, ô menino, tu tem ainda alguma pergunta para me fazer? Já fez todas possíveis. Não, vai perguntar. Vai fazer o livro. Você acha que o Pelé é um cara injustiçado no Brasil, Canuto? Eu acho. O pessoal está aí, precisa ver essa nova geração, não tem ideia da dimensão que eu achei o Pelé. Outra coisa que pouca gente sabe. Por que que o Pelé foi jogar nos Estados Unidos? E isso o Saldanha me contou, porque o Saldanha disse uma frase que foi muito mal interpretada. Descobriram que o Pelé tinha vitamina A no armário. Naquela época, a vitamina A estava muito ligada à questão de visão. E o Saldanha disse... Puta, essa história aí deu... Essa história é loucura. Que o Pelé estava ficando cego. É verdade. Não é verdade isso, é? Imagina se ele enxergasse. É, então. O cara feimeu o gol. Pera aí, o pessoal que quer reposicionar aqui, o que foi? Não ouvi direito, desculpa. O quê? Ah, está muito para baixo o microfone, Canutão. Vai, boa. Tem que ser para cima. Boa. Dá uma levantada no negócio aí. Estão ouvindo bem. Aí é o que aconteceu. Aí saiu a história que o Saldanha disse que o... Aí saiu a história que o Saldanha teria dito que ele... Estava ficando cego. Não era. O Saldanha disse a seguinte frase. O problema de Pelé, médico nenhum resolve. O que é dar uma abertura para você imaginar todas as coisas. Na verdade, o Saldanha me falou, e deve ter falado para mais alguém, né? O problema do Pelé era financeiro. O Pelé estava duro. Você estava... Caramba. Falido. Estava falido. Não é que o procurador dele tivesse tirado dinheiro, não. O problema é que tinha investido mal. Se você se lembrar, ele montou uma fábrica de cabos elétricos. Para concorrer com a Simms, com a Philips, a chance era zero. Nossa. Quando você botar uma fabriqueta de negócio para concorrer com esses gigantes da economia mundial, né? Tanto que o Pelé foi jogar no Cosmo... Para recuperar a grana que ele perdeu com esse negócio. E pouca gente também... Outro detalhe que foi falado pelo Flávio Adalto, que foi fazer a cobertura disso. Flávio Adalto é um jornalista premiadíssimo, muito meu amigo, né? Então, quando o Pelé foi se apresentar no Cosmo, o que aconteceu? O Warner Brothers tinha dispersado milhares de funcionários. Esses funcionários fizeram uma manifestação para neutralizar o impacto da chegada do Pelé. Aí veio o que é o americano para negócio de show. O que fez o Warner Brothers? Contratou milhares de exos e botou na frente. Para abafar as manifestações contrárias. Tanto que o Pelé, quando foi saber disso, já tinha feito o gol, já estava agonçalhado. Já estava com o dinheiro no bolso. E isso não é balão psicologicamente, porque é ruim. Você chega lá para... Você vai naquela época. Hoje é o Anderjate, mas é naquela época. Então tem essas histórias que são sensacionais. Canuto, você é uma enciclopédia do futebol. Uma salva de palmas para Márcio Canuto.